Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Toma de volta com o God of War Ragnarok e vamos lá pra outra área 100%, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal e você já não é que não se inscreva. Então bora lá! Tchau! 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 Pode ser útil. Tchau! Muito bem. E do pelo portão. Sim, parece. É o brasão da família da Sierra. Parece uma porta de fogo. Agora que tens as suas metades da chave, vamos ver se serve na fechadura. A CIDADE NO BRASIL Ai, não. Aqui está o Príncipe Dogar. Não acredito que ele ainda está aqui. Príncipe Dogar, esse é o corpo do irmão da Sigrun? Como é que ele acabou assim? Freya, por que você não me responde? Quer mesmo ler isso? Não, bicho. Lê você. Parece que a Sigrun amaldiçoou o irmão dela por ter matado o Rei Louco. Não, sério? Ela não sabia que o Rei Louco tinha matado a família dela. Quando soube que já era tarde, o irmão estava amaldiçoado. Isso se tornou uma alquíria para se redimir. Você sabia sobre a família da Sigrun, não é, Freya? Engraçado. Descobrir tudo isso só me faz amá-la ainda mais. Ela me escolheu apesar dos meus defeitos, dos meus erros. Saber que ela também tem falhas faz eu me sentir ainda mais pró... Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!